MÚSICA É do Rio Branco com o Marcos Vinícius Com o centroavante Bem posicionado Cruzando por dentro da esquerda Antecipou o zagueiro Tocou de cabeça no meu primoleiro Edson Abre um placar aqui Do Rio Branco Em primeira Vem o Rio Branco no contra-ataque Abriu o Juninho Vem o Juninho O centro da área pode finalizar por baixo Abatiu É do Rio Branco O Rio Branco vai fazer um segundo No contra-ataque mortal Recebou por liberdade Avançou, invadiu a área Tocou por baixo O segundo goleiro Edson Vai fazer o segundo do Rio Branco Aos 43 É do Rio Branco Um, dois, três Tchau.